A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insurso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Querido irmão, querida irmã, O sal e a luz, dois elementos da natureza extremamente importantes e que precisam ser bem entendidos. Quero ficar com você hoje apenas na ideia do sal. A nossa conversa, diz a Escritura, tem que ser bem temperada, uma pitada de sal. Uma conversa em soça não atrai ninguém, não faz bem a ninguém. Uma pessoa que não cultiva a facilidade do relacionamento, que não sabe tomar iniciativa, que não sabe tratar bem os outros, na qual falta até coisas básicas como a boa educação. Uma pessoa que age dessa forma não atrai, não chama as pessoas para Deus. O sal. Reflita bem se a medida da sua presença nos ambientes em que vive, ajuda o ambiente a ser melhor. Eu vou usar uma expressão que gosto de utilizar nas crismas. Gosto de perguntar aos jovens ou adultos que recebem este sacramento. A sua presença faz a diferença? Fazer a diferença para melhor. Alguns querem fazer a diferença pelo relaxamento ou até pelo fanatismo. O que não resolve nada. Quando você não é capaz de respeitar os passos dados pelo outro, você agride, julga, condena, a sua presença pesa, estraga o relacionamento com as outras pessoas. Aqui está o belo desafio que nosso Senhor nos apresenta no dia de hoje. A aprender a ser sal da terra, sal que faz o mundo ter gosto. Sal que faz com que as pessoas se sintam positivamente atraídas e venham atrás de nós, porque estaremos dando o testemunho de Jesus Cristo. é a palavra de vida eterna. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL